Pessoal, vamos falar sobre a crise da imigração na fronteira americana. O negócio lá parece que está desesperador mesmo. Vamos entender essa notícia. Essa notícia foi sugerida por Apendicite Ancapsu Velho. Esse nome é engraçado, Sim 13. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal. Pois bem, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Você lembra, uma das leis que o Trump tinha colocado em efeito na época dele é que os imigrantes não poderiam pedir asilo na fronteira ou no território americano. Porque os Estados Unidos concedem asilo para refugiados políticos. Só que o que acontece? O pessoal chega nos Estados Unidos, aí pede asilo. Então ele tem que ficar nos Estados Unidos, ficar naqueles centros da imigração americana, do ICE lá, que é a imigração americana. Ele fica naqueles centros lá, aguardando o resultado da análise do pedido dele. E daí ele é deportado depois, se não for aceito. Se for aceito, ele pode entrar. Qual que é o problema disso? O problema é que um monte de gente ia para lá e ficava lotando aqueles abrigos e coisa e tal. O que o Trump fez? Ele falou o seguinte, olha só, é proibido você pedir o asilo na fronteira ou dentro dos Estados Unidos. Você tem que pedir o asilo no seu país de origem e deixar correr o processo. Se for aprovado, você pode ir na fronteira e pronto, você passa. Essa foi a grande medida anti-imigração do Trump, na verdade. E o que o Biden fez? O Biden, imediatamente que entrou, desfez essa medida. Então voltou a ser permitido que os estrangeiros chegassem na fronteira americana e aí pedissem o asilo político lá, né? Asilo político e humanitário. O que está acontecendo, então? Parece que boa parte desses imigrantes que chegaram lá no Texas, na fronteira do México com o Texas, aqui, o problema todo é nessa cidadezinha aqui, Del Rio. Tem o Rio Grande que passa por aqui, tá vendo? E tem aquela ponte e coisa e tal, o pessoal atravessou o rio aqui e está naquele centro ali de... Na verdade, botando debaixo de um viaduto, por quê? Porque não tem mais espaço no centro de detenção lá do Biden, da imigração americana, né? Então o que eles estão dizendo, a maior parte do pessoal vem do Haiti, então um monte de Haiti vai lá, atravessa o Rio Grande, tá vendo, nessa região, e daí pede o asilo... Deixa eu tocar um pedaço aqui pra vocês verem a quantidade de gente. Ou seja, esse pessoal aqui está sobre guarda da imigração americana. A imigração americana acolheu esse pessoal, só que não tem onde botar eles. Detalhe, botou debaixo de uma ponte, porque era o único lugar que cabia esse tanto de gente. E não tem comida, não tem água, o pessoal está passando fome, está com dificuldade lá. Olha a crise que o cara gerou com essa ideia dele de revogar lá o decreto do Trump, né? Olha aqui o pessoal atravessando. E não está parando de chegar, não, tá? Está chegando um monte de gente ainda vindo lá do Haiti, tá? O que o pessoal tem feito? Eles vão do Haiti pra algum lugar da América Central, que é mais rápido, mais fácil de fazer, e desses lugares da América Central eles vão, então, até o... Tentam entrar nos Estados Unidos, né? O Haiti, vocês sabem, é um país muito pobre lá no Caribe, metade de uma ilha ali, e teve recentemente mais um terremoto. Então, realmente, a situação lá está muito complicada, e o pessoal fugiu lá pros Estados Unidos, né? Curiosamente, ontem eu fiz um vídeo lá no canal Visão Libertária falando sobre o problema que, na verdade, os Estados Unidos e a Europa estão com taxa de crescimento, de fecundidade, abaixo da taxa de reposição. Então, na verdade, pros Estados Unidos e pra Europa, imigração é uma coisa positiva. Agora, é lógico que imigração sem controle, imigração de qualquer jeito, né, como eles estão fazendo aqui, é realmente uma coisa preocupante pra esse pessoal, né? Realmente é uma coisa que pode gerar consequências negativas aí para o governo americano. Veja, se fosse numa capistão, isso não teria problema nenhum. Por que não tem problema nenhum? Porque você não tem contribuições das pessoas para uma saúde coletiva, você não tem contribuições para gastos de Bolsa Família, esse tipo de coisa. Então, se o pessoal quiser ir morar numa propriedade próxima da sua, não tem problema nenhum. Desde que não entre na sua propriedade, você não é afetado de forma alguma, né? Agora, evidentemente, que tendo um governo que rouba você dinheiro ou para dar dinheiro, entre outras coisas, para planos de saúde ou para ajudar a fazer caridade, coisa e tal, no momento que entra um monte de gente, você começa a ver esse dinheiro seu indo para esse tipo de coisa e não ajudando mais os pobres daquela região mesmo, né? É uma situação realmente bastante complicada. Mas o pior de tudo aqui, eu quero ressaltar, não é a questão de se vai deixar entrar ou não vai deixar entrar. O pior de tudo foi essa sinalização do governo Biden de que beleza, pode vir que está tranquilo, pode vir que vai conseguir entrar. O pessoal foi em massa e agora fica nessa situação. O governo americano não consegue controlar esse tipo de, essa quantidade de gente, fica num dilema enorme lá, né? Então, tá aqui, tem uma reportagem aqui no Globo, fala mais ou menos a mesma coisa, não vale a pena. Uma outra coisa que é significativa para a gente, que teve uma imigrante brasileira que morreu no deserto durante a travessia, né? Você sabe, nessas caravanas que vão para os Estados Unidos, elas passam por alguns lugares bastante desertos, né? Tem caravanas que vão desde a América do Sul, vocês sabem. Passam pelo Estreito de Daring, ali no Panamá, que é o lugar mais perigoso do mundo, segundo dizem, o pessoal passa a pé por ali. É perigoso porque é controlado por narcotraficantes, porque tem animais selvagens, porque não tem estrada, não tem nada ali, é um pedaço de mato totalmente, digamos, virgem ali naquela região. E o pessoal passa por ali, centenas de pessoas têm passado por ali, e até chegar nos Estados Unidos. O pessoal vai a pé, cara, você acredita? A pé, é muito chão que esse pessoal tá andando, né? E aí você chega nesse lugar e a brasileira morreu porque ela não tinha comida, não tinha água, tava no deserto. No deserto, meu amigo, não tem nada nem pra você quebrar galho. Não adianta aquele negócio, você via o Bear Grylls lá fazendo que não, que você pode comer, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Esquece, meu amigo. Na prática, aquilo ali é só filmagem mesmo do cara ali. Se você estiver num deserto sem comida, você vai morrer, simplesmente. E realmente é um negócio bastante complicado, né? Parece que ela ficou pra trás sem água e sem comida no deserto, porque tava cansada. É, realmente, esse tipo de coisa é complicado. Mas aí que tá. Quem que é o grande culpado desse tipo de coisa? O grande culpado é o Biden, de sinalizar essa coisa. Olha, venham, pode vir. Tá beleza, tá tranquilo. É mais uma crise lá do governo Biden que já vem enfrentando níveis de popularidade muito baixos, depois da atrapalhada lá do Afeganistão. Tentou dar uma chacoalhada com o negócio lá da Austrália, mas não durou muito tempo, não. A crise da imigração tá realmente uma coisa extraordinária lá. Caramba, que coisa triste. Espero que esse pessoal saia bem. Espero que eles liberem o pessoal, porque no final das contas não dá pra manter esse monte de gente aqui sem comida, sem água, né, gente? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado. Obrigado.